Como em qualquer país, aqui no Japão também eles acreditam muito em superstições E hoje eu vou contar pra vocês algumas superstições bem engraçadas aqui no Japão Então, se você gosta desse tipo de vídeo, assista até o final Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Hideki Seja muito bem-vindo ao canal Vida de Japa O canal de que eu falo tudo sobre o Japão Mitos, curiosidades, folclores e muitas outras coisas Se você gosta desse tipo de vídeo, confira aí embaixo se você está inscrito Já deixa seu like e compartilhe com os amigos que isso ajuda o canal a estar crescendo Já está quase chegando em mim inscrito Muito obrigado mesmo por todos vocês que estão se inscrevendo Estão comentando, estão divulgando com os amigos Isso está ajudando muito mesmo Quando o gato lavar o rosto, amanhã vai estar chovendo Existem muitas hipóteses para essa superstição Talvez o gato possa sentir uma umidade no ar ou não goste de molhar os bigodes Por isso, cuidam do rosto quando há uma umidade no ar Ninguém sabe por que cientificamente, mas isso é muito popular entre os japoneses Beber vinagre torna seu corpo flexível No Japão, o vinagre é considerado muito saudável Apesar de não haver uma prova científica para essa superstição Você pode ouvir muitos japoneses dizerem isso Como se fosse uma verdade absoluta Igual se alguém já tivesse descoberto isso cientificamente Não limpe sua casa no ano novo Devido as tradições shintoístas, o dia de ano novo é o dia mais sagrado do ano É um dia de boas vindas aos deuses e deusas para o novo ano Então se você limpar sua casa naquele dia Isso significa que você afastará todos esses deuses e deusas de sua casa ao longo do ano Mesmo sendo uma mera superstição Isso significa que você afastará todos os deuses e deusas de sua casa ao longo do ano E os japoneses levam muito a sério isso mesmo Você percebe, um dia antes do ano novo Eles limpa tudo a casa Deixa tudo bonito para o dia do ano novo eles não precisarem fazer isso Quando você espirra, significa que alguém está falando de você Isso é muito popular entre todas as gerações Um espirro significa que alguém está falando alguma coisa sobre você Dois espirros significa que alguém está falando mal de você E três espirros significa que alguém acabou de se apaixonar por você Se suas orelhas forem grandes, você se tornará rico Essa superstição tem a ver com Shinji Fukujin Os sete deuses da sorte Daikokuten É considerado o deus da fortuna e da riqueza Como suas orelhas são muito grandes Dizem que as pessoas que tem orelhas grandes Serão abençoadas com sorte e riqueza para a vida toda Se você tem um convidado e desejado em sua casa Coloque a vassoura de cabeça para baixo Para que ela vá embora logo logo Uma dica para quem tem aqueles amigos inconvenientes Assobiar à noite se chamará cobras As cobras são temidas pelos japoneses desde os tempos antigos Como as cobras tem uma audição excelente Se você assobiar à noite, eles acreditavam que iria trazer muitas cobras para as casas Então isso não é feito aqui no Japão Até hoje é difícil ver alguém que subia à noite Então é isso pessoal Essas foram algumas superstições que existem aqui no Japão Deixa aí embaixo a superstição mais engraçada que você achou Beleza? Então é isso pessoal Até o próximo vídeo E falou! E falou! Tchau.